Galera, eu trouxe pra essa entrevista um grande amigo meu. Cinco anos que eu conheço esse cara. Um cara que é formador de opinião e tem muita coisa pra ensinar pra gente. É o Luan Góis. Como é que é empreender tão jovem? Sou, eu vou te contar isso que é muito difícil. Primeiro, a gente parte do viés da instabilidade, né? Você também, como empresário, sabe disso. Um mês é muito bom, outro mês é muito ruim. A gente tem que estar todo o tempo naquela conta bamba.